Espero que antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo! Muita paz, muita saúde, muito amor! Escolhe uma cor bonita pra passar o ano novo hoje, hein? Depois me conta nos comentários, porque eu vou estar lendo tudo hoje e amanhã, independente do seu ano novo. Agora vamos pro vídeo... Ah, eu vou estar no Instagram! Vai ser divertido hoje! Eu vou passar com uma galera aí que vocês conhecem... Aliás, eu acho que vocês conhecem a galera que eu vou passar o ano novo! Então eu vou estar no Instagram, quem quiser me segue lá que a gente vai estar colocando tudo e conversando com vocês. Quem sabe até a gente abre uma live lá no Instagram? Não sei! Eu trouxe a Vandinha pro GTA 5 pra gente descobrir quantos ossos ela tem! Ela gosta também de quebrar o osso, porque ela gosta de umas coisas mais esquisitas, né? No decorrer do vídeo eu vou ter 5 desafios e eu preciso fazer todos eles antes de quebrar todos os ossos dela. Essas fogueiras aqui na casa do Franklin dão até um ar de... Mas tá, a gente vai assistir o Enes Day hoje, a Vandinha aqui no GTA 5. Aham! 3, 2, 1... Legar TV! Aham! Apagou tudo aqui e eu tô deitadona! Ô, levanta aí, vai, por favor! Oxi! Tá maluquice, é? Campanha tocando! Sempre tem que tocar em água... Campanha toca sempre que eu acona, nem tempo de tomar banho! Oi? Oi, moça! Eu encontrei com uma tal de mãozinha e ela falou pra você se olhar no espelho! Mãozinha? Isso! Ela falou que é sua amiga! Só isso, moça? Você veio falar? E ela falou também que é pra você ver o bilhete depois que ela deixou na sua bolsa! Tá! Tchau, moça! Vou ver o bilhete que ela deixou na minha bolsa e me olhar no espelho! Eu sei que tem um espelho aqui no Franklin! Tem nada demais! Olha ali, ó! Tem nada demais! Não entendi o que ela quis dizer! Vou em outro espelho! Aqui não tem outro espelho, não! Tá, vou vendo esse aqui de novo! Não! Oxi! Virei a Vandinha! Pronto! Coisa mais linda do mundo! Com duas trancinhas e o vestidão e tudo do mundo! Agora, cadê a minha bolsa? Que ele falou que eu tinha que ler um bilhete que tava na minha bolsa! Bolsa, 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 bolsa! Achei minha bolsa! Realmente, eu tinha dormido aqui mesmo! O que tem escrito nesse bilhete? Uma diversão para você, Vandinha! Quebre todos os ossos do seu corpo! Assim poderá voltar para a escola de nunca mais! Vandinha, vamos descobrir quantos ossos que você tem no corpo! E aparentemente, acho que você vai gostar, né? Porque você gosta dessas coisas! Você gosta de ficar meio maluca, doida! Vamos subir na moto! Ô, moça! Me empresta o seu carro! Moça, o seu carro é preto! Eu não gosto de verde! Moça, por favor, me empresta o seu carro! Xispa, vem aqui! Xispa! Seu carro é preto e eu gosto de preto! Tchau! Cara, meu carro tá acabando! Vai! Não, carro! Pelo amor de Deus! A gente chegou na rampa agora! Pelo amor de Deus! Carro aguenta, vai! Só pra rampar! Só pra rampar! Só pra rampar! Ah, não, mano! Ele vai parar de funcionar bem na rampa! Não vai acontecer isso, né? Vai, 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 vai! Vai logo! Vai logo! Vai logo! Ah, mano! Mas tudo bem, a gente vai ali naquele negocinho ali, ó! Você vai gostar! Primeiro osso que a gente quebrou! Vamos naquele negocinho ali! Isso, boa, garota! Fui jogada pro espaço! Vamos apresentar o GTA pra Vandinha! Ela vai amar esse lugar, tenho certeza absoluta! Porque ele é escuro, ele tem umas paradas que você curte, entendeu? Olha ali, ó! Fogo! Ela não vai achar aqui! Ela não vai achar aqui! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Tá levando mais! Tá quebrando mais osso! Ai, isso doeu muito, cara! Ai, coitada! Coitada! Tá, chega, 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 chega! Sai de perto, sai! Sai desse negócio! Pronto! Pelo menos pra onde leva a short! Tá, vamos pro outro lugar agora que eu separei pra ela! Quando eu falar já, esses dois negócios aqui, eles vão se movimentar em direção à Vandinha! 3, 2, 1... Vai! Meu Deus, véi! Deu muito certo isso! Ai, 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 ai! Cara, se isso deu certo, eu vou colocar um avião de carga! Eu vou botar um avião de carga! Vamos lá! Ai, 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 ai! Deixa... Calma, calma, calma! Deixa eu quebrar mais osso! Calma, 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 calma! Ui, 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 ui! Ai, isso deu! Isso deu! Acabou? Acabou! Vamos pro avião de carga! Antes da gente chegar no avião de carga, quantos ossos da Vandinha quebra se ela for na frente de um trem? Mas não é um trem qualquer, não! Vocês vão ver quando ele chegar! É um trem modificado! Tá chegando, tá chegando, tá chegando o trem modificado que eu falei! Tá chegando o trem! Vamos lá, correndo em direção ao trem! Ô, parada, 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 parada! Ai, 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 ai! Opa, a gente quebrou mais de 10 ossos Valeu a pena, hein Valeu a pena esse trem Mas agora eu quero um avião de carga Antes da gente pegar os aviões de carga, quantos ossos será que a Wandinha quebra se ela for na frente do avião de carga? Ai Ai Os dois estão acionados Aquele ali tá chegando perto de mim, inclusive E aquele outro tá um pouco mais afastado Vamos ver qual que vai ser a situação que vai acontecer aqui Vamos até colocar na câmera lenta Aí, ó, tem os dois aviões em mim Olha ali, ó Olha ali, ó, o avião pegou Olha ali, o avião me pegou pela turbina O avião me pegou pela turbina Vou soltar, vou soltar, vou soltar Os dois vão se chocar Ai Olha ali, ó, o último amarelinho Tô no meio de uma avalanche de bolas Aqui tem várias bolas juntas Pode dar uma olhada, tá tudo bugado E ali tem outras bolas juntas Eu vou ficar aqui no meio dessa montanha Pra que as bolas consigam me pegar E eu consigo quebrar pelo menos Ai, alguns ossos Bandinha, não era pra você quebrar o osso assim Caindo da montanha Pra você quebrar o osso sendo atropelado pela bola Mas tá tudo certo É, eu acho que não Acho que não tá tudo certo, não Bem, a gente tá quebrando o osso É isso que importa Ai, mas não tá tudo certo, não Isso, obrigada, pedra Você é sensacional Galera, é o seguinte Eu tenho cinco bilhetinhos aqui Dá pra ver? Eu vou tirar um bilhetinho E vai ter um desafio E eu vou ter que fazer esse desafio Eu tenho que abrir uma caixa Na chuva de caixas Com um soco só O problema são que as caixas São de clima do tempo E coisas de neve E etc e tal Então dependendo Ixi, tem caixas ainda Que são esquisitas Porque pode sair lava Pode sair chuva Pode sair meteoro Pode sair, sei lá Nossa, quase que a caixa cai na minha cara Inclusive Eu acho que eu vou abrir Essa caixa aqui Da terra Vai lá Ela tá pequenininha Tá bonitinha Não é branca Branca é esquisita Terremoto Terremoto, 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 terremoto Tá tudo certo Eu tenho quatro bilhetes Vou olhar pro lado Todo de olho fechado E vai Ferró Que eu não vou conseguir sobreviver É um godzilla Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Já começou mal Já começou mal Sorte que eu tenho paraquedas Já começou mal Mas peraí Calma aí, calma aí Que eu acho que ele caiu Junto comigo Eu acho que ele se espatifou no chão Peraí, peraí Ah, não, não, não Ele tá atrás de mim Pega a arma, bundinha Pega a arma, bundinha Pega a arma, bundinha Vai, vai, vai Levanta, levanta, levanta Vamos, bundinha Vamos, vamos, vamos Cadê você? Cadê? Isso Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Toma Não, não, não Não, não Não, para Ele tá me dando uma pedra Isso não é um godzilla Isso é um Ai, um godzilla Hulk Ah, não Eu morri Feche o desafio, cara Mas eu ainda não quebrei todos os ossos dela Mais três bilhetes Vou fechar os olhos Oh, oh, oh Sobreviver ao trânsito Eu tenho que passar do outro lado Oi, carros Tudo bem? Eu não posso parar Oi, carros Tudo bem? Tá tudo certo Agora do outro lado Olha do outro lado Não tá vindo nenhum carro Ah, pronto Pronto Tenho mais dois que não estão abertos Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Eu não sei, velho Mega rampa sem quebrar nenhum osso Mega rampa sem quebrar nenhum osso Vai ser complicado, mas vamos lá Peguei uma ultra rampa Que é um pouquinho pior do que a mega rampa Porque ela é uma ultra rampa E a gente vai descer essa mega rampa aqui Sem quebrar nenhum osso Edição Timelapse, por favor Porque talvez a gente demore Vamos lá Descer sem quebrar nenhum osso Terminei a mega rampa sem quebrar nenhum osso Acho que isso foi muito moleza Vamos pegar o último bilhete O que é isso? Ah, tá Cair da torre gigante Tem que cair da torre gigante A gente tá no topo da torre mais alta que nós temos Então a gente vai cair em 3, 2, 1 Vai ser um pouco impossível Ele falou O desafio era cair da torre, né? Eu vou cair da torre e vou aproveitar pra quebrar todos os ossos da Vandinha Explodiu a Vandinha, gente? Explodiu a Vandinha Ninguém manda colocar aqueles bichos lá na piscina do cara Esse foi o vídeo de hoje Vem, musiquinha Os mesmos ossos da Vandinha São os mesmos ossos de um ser humano Tô muito feliz de tu chegar até aqui Se inscreve e deixa teu comentário E aí E aí E aí E aí Obrigado.